Olha que coisa mais linda, olha isso Olha a bolsinha da Minnie Olha que coisa mais linda Olha que roupinha mais fofa Tem calça Tem todos os acessórios aqui, da Minnie Que lindo Da Fronze Ai que lindo, meu Deus Olha só Lindo demais Olha que coisa mais fofa Olha que lindas roupinhas Olha a coisa mais linda da Minnie Olha que vestidinho mais lindo Olha o conjuntinho Olha a da Minnie, que lindo